Quando nós percebemos a possibilidade de implementar junto à Unifeb um Innovation Center, sem dúvida nenhuma, nós fomos buscar as possibilidades de concretizar essa questão, uma vez que o nosso propósito é estar inserido no meio da comunidade, no meio organizacional da nossa comunidade. Todas as universidades são pautadas em um tripé, Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, as atividades que nós desenvolvemos aqui no curso, elas também são pautadas nisso. Especificamente para o curso de Engenharia Mecânica, nós temos o Centro de Tecnologia, Inovação e Fabricação. Dentro desse centro, nós desenvolvemos projetos de pesquisa aplicada com a indústria. No projeto Hands-On, nós conseguimos mesclar todos os alunos de diferentes fases, criamos diversas equipes e eles têm uma semana para desenvolver o projeto e construir o dispositivo. Eles têm a apresentação disso, eles têm a confecção do relatório técnico, eles têm a descrição do memorial de cálculo e eles ainda têm toda a execução. Então, é um grupo com 12 acadêmicos nesse semestre, por exemplo, que tem inúmeras atividades e eles precisam gerenciar. A Unifeb hoje, com esses equipamentos de prototipagem rápida, nos permite inserir uma tecnologia que pode ser considerada ainda emergente, porque não está difundida em todas as indústrias, já no primeiro semestre de cada curso. Inclusive, quando veio uma notícia que ia sair o Innovation Center da Maker Book na Unifeb, foi um boom. A gente ficou bem impressionado. A partir do momento que a mídia divulgou a implementação desse Innovation Center, a procura externa, não só de acadêmicos, mas de empresários, já querendo eventuais parcerias ou desenvolvimento de algumas situações bem específicas. O principal benefício é sair um pouco da sala de aula, né? Porque a gente está na sala de aula sempre tentando trazer exemplos do mundo real, mas nada melhor do que pegar aquela teoria e realmente parar para aplicar ela na prática. O cara não pode fazer isso depois de se formar, ele tem que fazer isso na faculdade já. A partir de um problema proposto, como é que eu vou pegar essas teorias para me ajudar a resolver esse problema? É isso que o engenheiro faz. A ferramenta de prototipagem, ela é imprescindível nessa situação, né? Não daria para criar um projeto desse nível durante uma semana. Eu cheguei aqui no quarto dia, já teve perguntas que são perguntas específicas de alguém que já experimentou, já viu que está no caminho ou não, que está sentindo que alguma coisa pode estar dando errado. A dinâmica de aula muda. Então, não é o professor que fica passando conteúdo em sala de aula. É o aluno que vai procurar desenvolver o protótipo do seu projeto, vai testar, vai ver quais são as falhas que existem. Até esse processo e também para analisar as falhas, ele vem até o professor para tirar as suas dúvidas. Muda radicalmente a forma como os alunos aprendem engenharia e também a forma como os professores ensinam engenharia. Porque os professores deixam de ser uma pessoa que somente passa conteúdo e passam a ser as pessoas que ajudam os alunos a desenvolver o conteúdo de acordo com a necessidade de cada grupo. O nosso projeto, por exemplo, tem 80% dele é impresso em 3D. Então, a gente pôde fazer um design inovador no nosso produto. Foi rápido para fazer, que a gente deixou ele a noite toda imprimindo. Hoje, as peças estavam todas prontas. Então, ficou um projeto bonito, leve e rápido para fazer. Não só fabricar o projeto final, a solução final deles, mas também testar diferentes soluções de maneira bastante rápida. Ela traz justamente essa análise rápida do que ele criou, materializa aquilo que ele criou. Essa ideia, eu estou entusiasmado. Vamos ver o resultado final aí. Isso faz com que o reflexo que foi imediato nos dê certeza de que a importância de implementar essa tecnologia através dessa infraestrutura laboratorial foi a coisa certa que a Unifeb realizou e que, com certeza, nós vamos continuar implementando tantas tendências ou tecnologias que sejam emergentes para que isso esteja sempre contemporâneo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho